Vamos agora com o deputado estadual, José Aldo Emi Meireles, também um dos homenageados na noite de hoje. Deputado, boa noite, estamos ao vivo pela Rede Mundial de Computadores, na sua TV Diária do Sertão. Mais uma homenagem? Boa noite. É evidente que a gente fica feliz em poder participar de uma festa na dimensão que é essa que já virou tradição, dos melhores de um ano. Então, integrando todas as profissões, todos os segmentos da sociedade, todas as categorias. E parabéns a Big Boy, sobretudo, que foi o grande criador dessa iniciativa, foi o grande protagonista para a realização dessa festa. Porque, de qualquer forma, com essa festa, estimula a cada um investir na sua profissão, na função que quiser, na valorização e no reconhecimento daqueles que promovem, dentro da sua formação vocacional, o desenvolvimento, o crescimento de caiazeiras e da região por inteiro. Eu, de forma particular, como deputado estadual, me sinto verdadeiramente lisonjeado. Não é um orgulho, é um lisonjeio pelo reconhecimento das pessoas, da sociedade, nos destacando, naturalmente, com esse título de destaque, de homenagem, pela nossa ação política parlamentar. Eu não poderia manifestar outro sentimento que não fora de satisfação, de alegria e de propósito, mais ainda, em trabalhar em benefício da sociedade, do povo da nossa terra. O deputado permanece na região de Caseiras no final de semana? Não. Eu irei viajar amanhã para João Pessoa, porque eu tenho um compromisso amanhã em João Pessoa, numa reunião com meus colegas de categoria, do Conselho Regional de Medicina, da Associação Médica da Paraíba, do Sindicato Médico, todos esses colegas, para discutirmos juntos a política de saúde do nosso Estado e do nosso país. Deputado, desejar uma ótima festa, parabenizar pela homenagem e desejar que o senhor vem, seja homenageado muitas outras vezes ao final de contas, o seu trabalho merece ser reconhecido pelo que o senhor vem fazendo no dia a dia, independente de política ou não, o senhor está sempre presente, ajudando o povo no nosso sertão paraibano. Muito obrigado pela sua generosidade, pelo seu apoio, pela sua solidariedade. Você é um dos companheiros que sempre manifestou de forma muito voluntária e sempre acreditou na nossa ação política parlamentar voltada exatamente na direção daqueles que vivem as dificuldades e que alimentam no seu coração o anseio, o desejo de um homem público que defende o interesse coletivo. Deputado José Aldemir, agradecer pela presença e volto sempre em Diário do Sertão à sua disposição. Muito obrigado. Um abraço.